Agora, na UNO Web TV, Estúdio A. O Tangos e Tragédias é um espetáculo de música e de teatro. Narra as desventuras do maestro Plezskaya, interpretado por Niko Nikolaevsky, e do violinista Krauno Sang, interpretado por Ike Gomes. A dupla veio parar aqui no Brasil depois de uma catástrofe nuclear em seu país de origem, A Longínqua Sbórnia. Eles fizeram uma apresentação em Chapecó na ocasião do lançamento do projeto Unocultural 2012. Se liga aí em parte desse show e também numa entrevista peculiar com um dos criadores dessa história toda, que estava desencarnado de seu personagem, maestro Plezskaya. Estúdio A, no ar. A longínqua Sbórnia Amém. 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 Bom, galera do Estúdio A, estamos aqui com um convidado especialíssimo, eu diria, que veio direto da Sbórnia, né? O Nico, que é um dos personagens da peça, é uma peça, o Tangos e Tragédias? Como eu vou definir? É, em primeiro lugar, eu não sou um dos personagens, né? Eu sou um dos criadores, na verdade. Ah, é. O personagem é o Maestro Plezskaya, né? Eu não sou personagem. Deus me livre. Você não se compararia a ele, assim, tu acha? Não, eu acho ótimo a vida de personagem. A vida de personagem é bem mais fácil do que a vida de ser humano normal. Eu recomendo a todos que todos tenham os seus personagens para usar quando precisarem, porque é muito melhor a vida como personagem. Fala um pouquinho, já que nós entramos nesse papo, sobre os personagens, ou sobre o teu personagem, o Maestro Plezskaya. O personagem, ele foi criado, na verdade, assim, ó, eu não tenho uma formação, exatamente uma formação teatral, né? Minha formação é musical. Estudo piano desde os sete anos de idade. Estudo mesmo e tenho formação, realmente, em música, né? Certo. O teatro, eu sempre gostei, fiz alguns cursos no colégio e tal, sempre gostei muito. Comecei a dançar, na verdade, com 18 anos. Eu participei de um grupo de dança profissional, de dança moderna. E a coisa desse show foi uma coisa assim, né? Na verdade, era uma coisa que a gente reuniu, tinha algumas músicas, a gente estava estudando, né? A gente se encontrou para estudar. E a gente começou a estudar fazendo os arranjos de uns tangos do Vicente Celestino. O Vic tocava violino e tal, eu estava tocando piano e aí comecei a fazer com um acordeon. E aí a gente tinha um show para fazer num bar e eu digo, pô, vamos fazer lá o show num bar. Ah, legal, vamos. A gente começou a juntar mais umas músicas dentro desse espírito, que era um espírito, assim, do histriônico, assim, né? Não de MPB, digamos, né? Do artista e da coisa assim, mas assim, daquela coisa meio palhaço, né? Bufão, assim. É grande assim, né? É tudo grande, né? Os tangos do Vicente Celestino, eles são umas tragédias, assim, incríveis, né? Não sei se conhece, mas são umas coisas que vale a pena conhecer. Quem não conhece tem a história do Campônio, que mata a sua mãe para dar de presente o coração para a sua amada, que ela pede de presente brincando e ele acha que é de verdade e tal. Não, é jogo duro. A noite estava assim, em Luarada, vendo a voz já bem cansada, eu ouvi de um trovador. Nos versos que vibravam de harmonia, ele em lágrimas dizia da saudade de um amor. Pô, como é que vão apresentar essas músicas e tal? Ah, tipo, uma maneira bem exagerada. E aí, como seria essa coisa do meio do tango, veio a coisa do bigodinho e a coisa do cabelo goma lino e tal. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri